Reino de Deus Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que Nolo revelou, conjugando dizer e fazer. Ensinou o Divino Mestre, faz aos outros o que desejas que os outros te façam, e viveu para os outros sem nada exigir. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e, respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. Quem se humilhar será exaltado, e ninguém se apagou até hoje quanto Ele, para que a infinita bondade se destacasse. Quem procura ser o maior, seja o servo de todos, e, nas mínimas circunstâncias, colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita, e ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de ilugio a si mesmo. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que lhe sai do coração. E banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis, acordando-lhes o sentimento para a realidade superior. Ao que te peça mil passos, caminha com Ele dois mil, e fez-se entre os homens inimitável modelo de tolerância. A quem te rogue a capa, cede também a túnica, e deu-se constantemente ao próximo, consagrando-lhe a própria existência. Ama os teus inimigos, e suportou em silêncio as forças das trevas que o situaram em aparente derrota. Ora pelos que te perseguem e caluniam, e aceitou a flagelação injusta, exorando o perdão em favor dos próprios carrascos, no suplício da cruz. Não precisas aguardar revelações estranhas e nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus. Nem catástrofes cósmicas, nem convulsões da natureza, nem terra fulminada, nem céus abertos. Tudo pode alterar-se a teus olhos se tens a luz por dentro de ti. E, além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode trazer-te a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou. e o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Assim seja. §§ §§ Amém.